Fala aí galera, hoje eu vou falar do emulador Smart Gaga, mas lembrando, ele é modificado, se você não gosta de emulador modificado, eu vou deixar um vídeo aqui em cima do GT Arcade, vai lá e testa ele no seu computador, se ele funcionar, ajuda o vídeo aí né, deixa o like, compartilha e é isso aí, e vamos começar. Mas Eric, por que eu vou assistir o vídeo se eu não gosto de emulador modificado? Assiste porque você vai aprender muitas coisas, se você vai usar ou não, então assista o vídeo, não fica pulando, não sai, porque você vai aprender muita coisa tá? E deixa o like, se inscreva no canal, ah pessoal, antes de começar o vídeo, olha só, uma nova ferramenta aqui no meu canal, muita gente acho que já deve conhecer em alguns canais grandes né, mas veio nos canais pequenos também, olha só, essa ferramenta aqui ó, valeu! Pra que que serve isso? Se você gosta do canal e quer comentar alguma coisa que fique em destaque, pra eu te divulgar, pra fazer alguma coisa, aí você pode doar aqui né, um valor, tá bom? Você pode doar entre 2 pila, 5, 10 ou 50, você doando 2, você já participa de vários sorteios aqui no canal, ok? De diamante, o que você quiser, Eric eu jogo um jogo lá, você me ajuda? Posso te ajudar, aí você entra no sorteio, tá bom? Então se você mandar alguma coisa aqui ó, 2 pila, você já tá participando do sorteio, então comenta alguma coisa legal, ou uma divulgação, se você quer que eu te divulgo, comenta aí com alguns valores, tá bom? Então você pode comentar com alguns valores, que eu vou tá te divulgando, ou te colocando em algum sorteio, então ajuda aí pessoal, o canal, que vai ser top demais, tá bom? Então pessoal, eu vou tá usando aquele notebook da Samsung, que eu achei no lixo, se você não conhece esse notebook, eu vou deixar o vídeo aqui em cima ó, eu vou deixar o modelo aqui na tela, e as configurações dele aqui na descrição, então passa aí na descrição, pra você ver as configurações que tem esse notebook, então eu vou tá usando ele pra gravar o vídeo né, eu tô usando aqui o monitor, porque se gravar o vídeo nele mesmo, a tela é muito ruim, tá? Então olha só o notebook ele ligado ali, é o notebook mesmo tá? Eu vou colocar o mouse aqui ó, e ele tá fazendo a mesma coisa lá, o tecladinho que eu vou tá usando, o teclado parece que eu achei no lixo né, e eu achei mesmo, então eu precisava comprar um teclado pra mim fazer vídeo aqui no canal, mas enfim, por enquanto vai isso aí né, aí eu fui lá, coloquei a opção de projetar né, que é o Windows mais P, e você pode mudar aqui o sistema da tela, eu vou deixar só essa tela aqui ó, ele tá em duplicar né, então os dois tá igual, eu vou deixar só a segunda tela, aí vai desligar a tela do notebook e vai ligar esse monitor né, como você pode ver ele tem um sistema gráfico instalado né, é o gráfico mais antigo tá, é o mais antigo, mas funciona, tendo ele no computador, ajuda muito tá, olha só, como você pode ver, o notebook ele não suporta 1080p, por causa do processador, mas a tela aqui ó, é Full HD, então a resolução tá certinha ó, 1920x1080p, o Windows está totalmente atualizado, eu fui lá, atualizei ele, olha só, vou avançar aqui o vídeo né, pro vídeo não ficar muito longo tá bom, olha só, eu vim aqui em sistema, então pessoal, olha só as configurações do computador Intel Pentium de 2100 GHz, 6 GB de RAM, ele veio com 2 tá bom, eu coloquei mais 4, Windows 10 Pro 21 H2, então tá na última versão, o Windows 10 e 11 atualizou ontem, passa lá e atualiza, é muito importante você manter o Windows 10 e o Windows 11 atualizado tá bom, vamos abrir o nosso Smart Gaga né, então pessoal, as configurações aqui do Smart Gaga eu tive que mudar, olha só, eu vou dar um zoom aí pra você ver melhor né, ele não tá em Full HD, não tá, aqui ele vem tudo automático, eu tirei automático, porque o processador é muito fraquinho tá, então eu coloquei aqui ó, 2 cores tá bom, 2 núcleos, e eu coloquei pra gastar 2 GB de RAM dos meus 6, ok, então faz isso aí, senão ele vai consumir 4 GB e vai ficar só 2 para o sistema, e não vai dar certo tá bom, vai travar tudo, então vamos passar isso aqui ó, vamos passar, ele vai abrir, ele vai dar esse bug aqui ó, esse bugzinho aqui, é como se fosse uma tela azul do emulador, mas é só você fechar que ele vai funcionar tranquilamente tá bom, então eu vou lá, eu faço a reinstalação né, tudo normal, e olha só, o jogo já abriu tranquilamente, eu não tô com a minha conta oficial né, eu tô com essa conta aqui de teste né, então olha só que legal né, funcionou bem, eu também vou lá no gerenciador pra verificar quanto que o emulador tá gastando né, então olha só, o antivírus gasta muito pessoal, gasta muito mesmo né, mas eu não vou desinstalar ele, deixa ele ali tranquilo né, ele tá consumindo quase 1 GB né, quando você tá jogando, se você jogar por muito tempo, vai consumir mais ainda, ele vai chegar 1 GB tranquilamente né, por enquanto não, mas quanto que o computador todo tá consumindo, com o emulador e com o jogo aberto, com alguns aplicativos, esqueci de fechar isso aqui ó, em segundo plano né, ele também consome bastante, mas enfim, olha só, então o que tá mais consumindo é o emulador, e o computador tá consumindo quanto, olha só, CPU 69, memória RAM 3.6 GB, quase 4 GB consumindo, então computador pessoal de 4 GB é complicado tá, é muito pouco, é muito pouco mesmo, esse notebook pra YouTube é top demais, mas pra jogo não vai ok, não vai, SSD tá tranquilo né pessoal, SSD é outra coisa tá, e olha só, esse computador não tem virtualização, sem capacidade, então eu vou tá jogando aqui né, olha só, mouse e teclado né, e eu vou dar minha opinião, desculpem, eu não vou xingar o emulador tá pessoal, não vou xingar ele, mas Eric, como é que eu vou baixar esse emulador, como é que faz, por que você não fez um vídeo baixando, porque já tem tá pessoal, já tem um vídeo de um rapaz fazendo a instalação do aplicativo tá bom, do emulador, mas se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu muito bem no vídeo, me chama no Insta tá bom, o mais difícil mesmo é você fazer login no Facebook, vai depender muito do seu caso né, pra mim eu tive que usar um adaptador Wi-Fi, aí é só tirar o adaptador bem rápido, já não tem internet, coloca o adaptador, já vem internet rápido, ou você usar um cabo né, mas você vai entender isso aí no meio do vídeo, então olha só, o emulador tá funcionando sim, tá funcionando tá bom, olha só, eu morri muito fácil tá pessoal, porque ele tá travando sim, ok, eu tento matar, eu não consigo hein, não consigo, é muito difícil, então eu vou deixar outro vídeo pra você ver aí, eu fiz um vídeo falando né, com o som, tudo certinho do jogo, e eu deixei a imagem mais aberta ó, pra você ver, a qualidade não vai ficar legal tá bom, olha só, a qualidade não vai ficar tão boa, porque o vídeo tá muito aberto né, mas enfim, você vai conseguir entender bem, porque eu falei no vídeo né, então assista aí pra você ver. Então pessoal, vocês tão ouvindo né, o som aí do jogo, olha só que bugado hein, olha só isso aqui, ó, tá saindo no notebook mesmo tá, eu tô jogando no notebook ali da Samsung, tá bom, olha só a lentidão disso, o jogo ficou muito pesado, cada atualização que tem, o jogo fica mais pesado ainda tá, olha só, eu tento fazer um capa, não vai, sabe, olha, eles matam muito fácil pessoal, eles matam muito fácil, olha que bugado que tá, e tá na qualidade mais mínima que tem pessoal, não dá pra jogar assim tá bom, então desculpa, esse simulador não tem condição tá bom, de jogar pessoal, desculpem mesmo, Eric eu consigo, beleza, o teu processador pode ser um pouquinho mais forte que esse aqui tá, então você vai sim conseguir, mas você que tem um PCzinho meia boca aí, que não funciona nem o Windows quase, você não vai conseguir tá bom, esse PCzinho aqui não me deixa na mão no YouTube tá, no YouTube até que dá pra pesquisar de boa, dá pra assistir vídeo, só que jogar com o Intel Pentium hoje em dia, não dá, olha isso, olha, atira no chão, dá bug, dá na lógico, eu não confiaria nesse simulador tá, pra você aí fazer algumas jogadas top mesmo tá bom, se você tem um PC mais fraco que isso aí, e você vai ficar na mão, obviamente, você vai conseguir instalar o jogo, só que você não vai conseguir jogar, porque vai travar muito, você não vai conseguir jogar, não vai dar, valeu pessoal. Então você viu né, realmente pessoal, de vez em quando, dependendo do computador, não vale a pena instalar, ok, não vale a pena, eu falei no vídeo aí, eu fiquei até meio brabo falando, mas é verdade tá pessoal, é complicado tá bom, então, eu não vou xingar o emulador, Eric, como é que faz pra instalar ele no PC? Eu vou deixar o link do vídeo que eu fui, porque não é meu emulador, eu tenho que divulgar a pessoa que fez né, os créditos pra pessoa, então, eu vou deixar o link do emulador aqui na descrição, e também o link do canal da pessoa, então você vai lá no canal dela, certinho né, e comenta lá o que você achou, tá bom? Então passa lá, Eric, por que você não fez um vídeo instalando ele? Todo mundo já sabe instalar pessoal, todo mundo já sabe instalar, tem um vídeo dele lá também, eu podia fazer aqui, podia tá? O emulador você não precisa instalar ele, ele é executável, ok? E pra você instalar o jogo, você baixa o APK do jogo, mas Eric, quando o jogo atualizar, você vai ter que baixar uma nova versão, que ele vai mandar lá no canal dele né, eu não sei quem modifica o emulador, porque você não vai conseguir atualizar o jogo no emulador, baixa o jogo, você instala o jogo no emulador, é só pegar o arquivo assim ó, finge que esse aqui é o emulador pessoal, esse aqui é o emulador, você pega o arquivo do jogo, o APK e puxa pra cá, ele vai instalar automaticamente, tá bom? É bem fácil, mas Eric, como é que eu vou fazer login via Facebook? Via Google é muito fácil, Facebook você tem que fazer uma adaptação, você aperta lá em logar via Facebook, você desliga a internet, pra mim é mais fácil ali né, porque eu tenho um adaptador, então eu tiro do USB e depois conecto, então você vai ter que fazer bem rápido, eu aconselho você a usar um cabo, então você clicou lá no sistema né, logar via Facebook, enquanto o Facebook abre, você desliga a internet, você vai conseguir colocar seu e-mail e senha, então você vai lá, fez login, certinho, coloca internet e você clica em fazer login, e ele vai abrir perfeitamente, se eu fosse depender desse notebook pra jogar, eu tava ferrado pessoal, não ia ter condição pra jogar, tá bom? Eu sei que tem gente que prefere um notebook assim do que não ter, tudo bem pessoal, eu entendo, só que se você pode comprar um notebook melhor, compra, não fica no teu antigo ali, ok? Não fica no teu notebook antigo, compra o melhor, mas se você não tem onde ir, então sim, vale realmente a pena, faz um teste aí, não custa, faz um teste, mas então é isso, tá bom? Qualquer dúvida, comenta aí embaixo, ou me chama no Insta, se você tem alguma dúvida pra fazer login no Facebook, você não entendeu? Me chama lá no Insta, que eu posso fazer um videozinho rapidinho de como faz, né? Mas então é isso, tá? Se você quer assistir mais um vídeo no canal, clica aí no lado, e é isso aí, forte abraço a todos, falou, e até o próximo vídeo, tchau!